Salve, salve, galerinha! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no meu canal, mas antes eu peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, dê seu like, por gentileza. Vamos lá, galera. Amanhã tem o primeiro jogo aí das oitavas de final da Copa Libertadores entre Atlético e Palmeiras. A bola rola amanhã, nove e meia da noite. É o Filipão contra o Abel Ferreira. O Filipão, nos últimos jogos, tem levado a melhor em cima aí do Abel Ferreira. E, gente, com toda sinceridade, dá para o torcedor do Galo acreditar, sim, em uma classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. Por quê? O Atlético contra o Flamengo foi um time bastante competitivo e o Filipão sabe jogar Copas, né? Então, acho que o torcedor do Galo pode ir para o Mineirão e acreditar, sim, em uma vitória. Acho que o Atlético tem totais condições de passar do Palmeiras. O Galo, que o Filipão tem muitos jogadores à disposição aí, não tem ninguém no departamento médico. Então, o Filipão ganhando boas opções para o jogo de amanhã. O Mineirão vai estar lotado, já vendeu mais de 30 mil ingressos. Acredito que até hoje deve esgotar aí os ingressos. Então, a torcida do Atlético vai comparecer em peso, pois que, gente, dá para acreditar, sim, numa classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. O momento do Galo no Brasileirão não é bom, mas Copa Libertadores é diferente, é Copa. Então, e o Filipão sabe jogar Copa. Então, dá para o torcedor do Galo acreditar, sim, numa classificação em cima do Palmeiras. Está falado, galera. Um abraço e vamos que vamos.